Música Já estamos de volta com o Folha 1, trazendo uma super dica de diversão para toda a família. É a primeira edição do Campus Oktoberfest que começa nesta sexta-feira e vai até a próxima terça, num espaço maravilhoso na nossa cidade, que é o Jardim do Liceu, para a gente viver aquele clima gostoso, um pedacinho da Alemanha aqui na nossa cidade, né? É um evento que é filho do Campus Biergarten, que já foi um sucesso nos dois últimos anos, e agora ganha esse nome que vai dar todo um formato mais especial ainda, nesse mês em que vários lugares do país realizam suas Oktoberfestes, chegou a hora de campus. O Bruno Aguiar é o nosso convidado, trazendo os detalhes do evento. Obrigado pela visita, que coisa boa, né? Um espaço bonito da cidade. É isso aí, obrigado e agradecer a Folha da Manhã, o Antônio, vocês todos aí por estar nos recebendo, e apoiando esse evento, apoiando todos os nossos eventos, vocês estão sempre junto com a gente, e é uma satisfação da gente estar mais uma vez realizando um evento no Jardim do Liceu, lugar maravilhoso, lugar histórico da nossa cidade, um quadrilátero, né? Histórico. E, como você falou, trazendo um pedacinho daquilo que a gente pode fazer da Alemanha aqui para dentro, para a gente fazer um evento de cerveja bem bacana. E campus só com cervejarias incríveis, você é suspeito de falar, as cervejarias de campus estão fazendo um sucesso muito grande, isso é visibilidade para elas, porque quem é da cidade geralmente já conhece, mas como o evento tem uma boa duração, e muitas vezes, o feriado mesmo sendo sábado, muita gente às vezes vem visitar um parente, uma pessoa em campus, é oportunidade de pessoas de fora terem essa oportunidade de conhecer, né? A maravilha das cervejas de campus. Isso aí, a cidade de campus evoluiu muito nesse sentido, mas hoje nós temos, se não me engano, em torno de 10 ou 10 cervejarias especiais na cidade, e a função do evento justamente é para isso, fazer com que grande parte de pessoas possam experimentar estilos diferentes, e é muito bacana, então, que a gente, que fica ali atendendo também, a gente oferece pessoa aquilo que ela vai gostar mais. Por exemplo, você vê que uma pessoa gosta de uma cerveja mais forte, então você tem uma cerveja mais forte, tem gente que te gosta de uma cerveja mais leve, menos amarga, tem ouro alcoólico menor, então tem cerveja para todos os estilos de gosto. O legal é isso, as cervejarias aqui da cidade produzem essas várias cervejas, algumas com nomes super criativos que fazem alusão à tradição aqui da região da cidade. É, isso aí. Eu acho que se a gente for somar aí, eu acho que campus hoje deve ter aproximadamente uns 100 rótulos. Sim, e esses rótulos viajam bastante, chegam a vários lugares, isso é muito bom também. Isso, isso aí. Levando o nome da cidade de campus aí para vários lugares, e tomara que isso engrene e que se torne realmente uma tradição aí a médio e longo prazo. Sim, agora nós falamos dos moldes do evento, vamos ver as imagens do campus Biergarten, que é o pai, digamos assim, do campus Oktoberfest, que é um negócio maravilhoso, é só esse ambiente, até perguntei ao Bruno, vamos ter esse visual bonito. Isso aí, isso aí. Esse ano está mais bonito ainda que nós vamos estar fazendo aí algumas coisas da decoração alemã também. É um lugar belíssimo da cidade. Poxa vida, a gente sempre reclama, né? O campista reclama muito. Ah, não tem opção de diversão quando tem, o ingresso é muito caro. Então, você aí não paga nada para entrar. Vai consumir comida de qualidade e vai se divertir. É isso aí. Nós estamos lá, Antônio, com 10 operações de comida, de bons restaurantes de campus, boas lanchonetes de campus também, o pessoal do Doce Charlotte, um doce bem de referência na nossa cidade também, que faz uns doces sensacionais, vão estar lá. Tem espaço para criançada? E tem espaço para criançada, um espaço enorme para criançada, inclusive o Mundo Mágico, que faz a parte lá de diversão para a gente, está com três novos brinquedos, rodas gigantes, tobogã, então vai ser um verdadeiro par de diversão para a criançada, para o pessoal passar lá o dia das crianças, os pais, as mães, os familiares, se levarem as crianças, curtirem lá o dia inteiro. No sábado nós vamos abrir às 14 horas, então vai para lá, vai almoçar, passar o dia, enfim, bastante diversão aí. E com o tempo bom, né? Se Deus quiser, assim esperamos. Se Deus quiser. Até porque no passado, me lembro que foram vários cancelamentos de data do Biergarten, a gente divulgava que vai acontecer, marcava entrevista, dessa vez vai dar tudo certo. E que maravilha, são vários dias de evento. O evento que em Campos tem essa tradição em todo lugar, né? Domingo acaba, não. Vai ter um gostinho de quero mais, vai até terça. Então, esse ano vai até terça-feira à noite, nós vamos ter aí segunda-feira. Segunda-feira é um meio feriado, né? Na terça-feira também, dia do professor, então, lógico, não é para todo mundo, tudo mais, o evento começa às 18 horas, o horário que dê para todo mundo ir. Sim, quem saiu do trabalho. Vai até meia-noite, então o pessoal sai do trabalho, vai lá tomar uma cerveja, escutar umas músicas bacanas, bando, vão ter duas bandas cada dia, da segunda e terça, e vai até meia-noite, por aí. E aí, falando em bandas, música de qualidade, outra vitrine maravilhosa. É, pois é, nós estamos aí, gente, uma coisa que a gente sempre prioriza no nosso evento, é trazer qualidade em todos os aspectos, tanto na parte gastronômica, na parte musical, principalmente. Então, a gente trabalha lá com muito jazz, blues, rock, rock nacional, pop, soul, então, bem tranquilo. Não, é um ambiente ótimo para se divertir com a família, como eu falei, porque tem essa coisa de que, ah, são cervejas, então é só para adultos. Não, tem vende-se de tudo, como ele falou, tem doce, tem lanches, enfim, e tem o espaço para criançada, então, quer dizer, dá para todo mundo se divertir. E esse feriado no sábado, muita gente pensa assim, ah, mas é um dia que não é tão útil, mas para quem trabalha sábado, o dia todo, principalmente em algum segmento comercial, aí sim é uma oportunidade, né, da pessoa passar o dia num lugar diferente. É, não é isso aí. Sem sair da cidade. Sem sair da cidade. A gente se divertir. E como você falou, Campos, agora não tem mais desculpa para falar, não tem o que fazer, tem muito o que fazer, tem muita diversão, tem muita opção, e tem qualidade, eu acho que a cidade evoluiu muito nisso aí nos últimos tempos. Sim, é verdade, dependia-se muito daquilo que se fazia em data fixa e que vinha da municipalidade. É. Agora essa coisa da junção de empresários de forma criativa para se produzir algo novo é ótimo, é um caminho. É um caminho. Para que você tenha um calendário de eventos com outras alternativas. É. E o uso de espaços tão legais. Muita gente tem feito coisas ótimas no liceu, não somente de shows, mas de outras atividades, mas ali de fato é um lugar muito bonito, muito especial. Então são fotos bonitas que você faz, e se tem a credibilidade de um grupo sério, tanto que o evento que ganhou um novo nome, mas que já acontece há algum tempo e com êxito, ele tem a aposta de várias empresas e da mídia local. Exemplo do Grupo Folha de Comunicação, que por mais ou menos está apoiando e divulgando amplamente. É isso aí. Então é isso. Reforça o seu convite de sexta a terça. Então, de sexta-feira a terça-feira, sexta-feira começa às 18h até meia-noite, sábado e domingo das 14h até meia-noite, e segundo e terço das 18h até meia-noite. Um evento para toda a família e todos estão convidados lá a tomar uma boa cerveja, jantar, fazer um lanche bacana e escutar uma música de qualidade em um ambiente bacana. É isso. Obrigado e sucesso. De nada. Obrigado a vocês aí. Obrigado ao Grupo Folha mais uma vez. Espero todo mundo lá. Vamos estar lá, vamos conferir tudo. Bom, já está feito o convite. É só você se programar para curtir também. E se programar para acompanhar 24 horas por dia as informações de Campos do Brasil e do Mundo em todas as janelas do Grupo Folha de Comunicação, com destaque para a janela digital no portal folha1.com.br. Para você uma boa noite e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho